Música Segundo dia de retiro e hora de tomar café Já tenho que passar o som de novo para a última sessão e a tarde é livre Esperar que hoje esteja um dia bacana Valeu Música 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 A gente teve uma sessão de manhã e agora é free time A gente está aqui no passeio de barco Nesse lago que na verdade foi feito por alguém e não estava aqui há alguns anos atrás Ele existia em 1700, 1800 mas não podia se comparar com a verdade Então estamos aqui aproveitando Música 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 Final do segundo dia e agora é só tomar banho e descansar, que amanhã a viagem de volta é longa. E se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu comentário, curte aí e até a próxima. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho